Então, Fabio, por que os caras falam que tu não fala? Na verdade, desde pequeno não sou muito de falar, então isso acabou que eu fiquei um pouco mais fechado e não sei o porquê exatamente. Tu começou a falar mesmo, assim, dar entrevista faz pouco tempo, né? Faz esse ano mesmo que tu deslanchou. É, eu era bem mais tímido antes, em 2012 eu entrei para uma equipe e fui campeão de vários campeonatos e tive que dar entrevista. E fui me soltando aos poucos, hoje eu estou um pouco melhor, um pouco mais solto e acho que mais para frente vai melhor ainda. Pô, eu diria que hoje tu está bem já, está falando bonito. Tu é campeão brasileiro de bicicross, né? Isso, eu fui campeão brasileiro de bicicross em... não me lembro o ano, mas eu já fui campeão brasileiro de bicicross, já competi latino-americano, já competi em várias competições importantes. Quando tu começou a andar de bicicross? Essas coisas não me lembro direito, mas foi por volta dos 5 anos por aí. Andei até os 10, 11 anos mais ou menos, não me lembro também, mas foi mais ou menos nessa época. E moto veio só depois disso ou de pequeno tu já andava moto também? Não, a moto na verdade veio depois, meu pai me deu de presente de aniversário. As coisas no bicicross não estavam muito bem, eu ganhava as corridas tudo, mas não tinha um reconhecimento tão grande. E como ele gostava bastante de motocross, ele me deu uma moto, foi eu brincando e acabei pegando gosto e me dediquei bastante nisso. Isso tudo lá em Jarinu? Isso, lá em Jarinu, onde eu moro desde pequeno, então foi lá onde tudo começou. Tem quantos mil habitantes em Jarinu? Se eu não me engano é 20 ou 40, alguma coisa, acho que é 20, alguma coisa. E a galera te conhece lá, sabe que é campeão brasileiro de motocross? Sim, lá a cidade é bem pequena, então tudo o que acontece todo mundo fica sabendo. E tenho bastante amigos lá, eles todos sabem que eu ando de moto, que sou campeão brasileiro e eles me reconhecem bastante lá. Tu é o Neymar da cidade? Tipo isso. Essa galera que sempre vai pra extrema, né? Quando tem etapa do Brasileiro extrema, dá uma turma tua. É, eu tenho bastante amigos lá, tem uns que também andava de moto, então quando tem corrida próxima eles sempre organizam pra ir assistir a corrida. Em extrema normalmente praticamente lota, esse ano foram cerca de 10 ônibus pra lá, só da minha cidade. Que legal. E o apelido Moranguinho, da onde? Na verdade, mais antigamente meus fortes plantavam morango, então... E quando andava no bicicross tinha um locutor que era muito amigo meu, então ele me chamava com esse apelido e acabou pegando. Vem do bicicross, então? Sim, desde o bicicross. Que legal. Tem o Moronguinho, né, no motocross, que é aí famoso, seis vezes campeão brasileiro na categoria principal. E às vezes a galera faz essa confusão, né? Sim, bastante gente já chegou a me perguntar se eu era filho dele ou alguma coisa, tinha outro tipo. Conhece a história dele? Não, na verdade, quando eu comecei ele já não andava mais, então... Só sei que ele andava muito bem, mas não conheci ele, cheguei a conhecer ele pessoalmente. Nunca viu ele pessoalmente? Não. E a equipe aqui, a equipe Amarra, né? Quando que tu... como que foi quando tu entrou, quem te ligou ou... Na época tu não falava, então disseram que não te ligaram, te mandaram um whatsapp. É, na verdade, antigamente, final de 2014, tinha o Erico na equipe. A gente era bem amigos, ele chegou a conversar com o Sandro e também uns outros amigos meus conversaram com o Sandro. E surgiu... o Sandro me mandou a proposta e eu fiquei bastante feliz, porque eu nunca tinha corrido em uma equipe oficial. Então eu fiquei bastante feliz com o convite, acertei na hora. E tô bastante feliz, tô bastante feliz aqui nessa equipe até hoje. E aí tu foi campeão brasileiro do MX2 em 2016. Isso. Na base, nas outras categorias de base, tu tem algum título brasileiro? No... quando... em 2012, quando eu andava pra uma equipe satélite, eu fui campeão do Arena Cross, campeão da Superliga e fiquei vice-campeão do Brasileiro. Perdi por poucos pontos pro Enzo. Pro Enzo? Isso. E teve um... foi nesse ano aí que tu e o... foi tu e o Kiyoma que terminaram uma... junto, uma chegada? Isso mesmo. Teve uma etapa, se não me engano, em Dourado, era a final. Eu tinha que fazer primeiro e o Enzo quarto pra eu ser campeão. O Enzo tava em terceiro e não tinha outro piloto pra ele... pra chegar na frente dele. Então eu tive que esquecer ele e brigar com o Kiyoma que tava em primeiro lugar e... A gente chegou praticamente junto na... no pé da rampa, ele passou na minha frente e no... depois do arco de chegada eu passei. Mas como a... a... o... o... o transponder pegava embaixo, ele acabou vencendo por 0,7 milésimos. Caraca, vocês passaram junto, eu lembro daquela... passaram e caíram, né? Sim, os dois caíram, os dois acabam se batendo no ar e um foi pra um lado e o outro ficou... Falando da... da equipe, quem é o mais gente fina aí da equipe? Na equipe tem bastante gente fina, são todos super legais, mas acredito que... Tem que escolher um? Acho que o Miguel Campano, eu... desde 2016 eu fui fazer a pré-temporada lá. Então eu conheço bastante eles, eu... acho que eles são muito gente fina e... Os dois? É, os dois. Mas o Miguel é mais? O Miguel é um pouco mais chato, mas... Mas dá uma super dá a ele. E... do lado contrário, quem que é o mais chato, quem que mais incomoda todo mundo, que... Tem que ser assim, assado... Às vezes... não sei... não sei... Não vai queimar ninguém? Eu tenho que ficar lá próximo. Tu... tem namorada? No momento não, tô solteiro. E... não tenho namorada. E nem o Caio Lopes? O Caio Lopes é um caso mais à parte. Ninguém sabe ainda. Vocês têm uma amizade muito boa, né? Bacana, esses dois se... até se provocam no Instagram e tal. Vocês treinam juntos? Como é que é? Sim, na verdade, a gente tem um grupo de... De pilotos que moram muito próximo. É eu, ele, o Machito. Tem também os outros Fred, que sempre estavam por perto. Então, a gente sempre vai treinar junto, então... E se acabar um puxando o outro. E, na verdade, o Caio é mais uma brincadeira entre a gente. Não é nada tão sério. O que vocês apostam? Depende. Normalmente a gente não aposta muita coisa, mas... Sempre tem um zoando o outro, um jogando terra no outro, nos treinos. E isso acaba sendo divertido e o treino fica produtivo. Mas já rolou até a posse de caixa de cerveja que eu vi. Rolou, rolou. Acho que, se não me engano, foi na Arena. Se vi quem chegava na frente. Acho que foi alguma coisa assim. E ele acabou perdendo, mas não pagou a posse. É mal pagador o Caio Lopes, então vai ficar famoso. Lá na tua pista, lá na tua pista também é famosa, né? Jurassic Park é o nome, certo? É. Normalmente deram o Thiago que deu esse nome. Porque lá é uma pista muito difícil. Sempre quando chove, fica muito canaleta. Então é uma pista muito técnica. E quando vai qualquer piloto lá, sempre tem dificuldade. E como ele não anda muito bem, ficava com medo dos pulos e tudo. E chamou a pista de Jurassic Park. Boa. Quem é teu maior rival no motocross? Nesse, acho que todos sabem um pouco. Gustavo sempre teve uma disputa um pouco mais intensa. Desde a época da 80, onde rolou muita coisa. Mas, por mim, eu não vejo nada demais. Apenas dentro da pista eu dou o meu melhor lá. Qual o melhor dia da tua vida? Isso é meio complicado aqui. O melhor dia, talvez, foi o MX1 recentemente, nos Estados Unidos. Sempre tive um sonho de competir o motocross nações. E, com certeza, classificando o time foi realmente realizar outro sonho que eu tinha. Então, eu fiquei bastante feliz de ter feito parte desse time que ajudou a reprensar o Brasil no MX1. Muito interessante. Eu achei que tu ia falar do dia que tu foi campeão brasileiro. Mas... É um dia importante também, mas eu acho que o mais marcante foi esse. De ter representado o Brasil e ter conseguido classificar o time para a final. E tem o pior dia da tua vida? Eu acho que... São vários. Sempre tem uns que acontece alguma coisa, mas... Acho que um dos piores deles foi quando eu quebrei a mão no Mineiro de motocross, onde eu acabei quebrando a mão. E, para mim, aquela foi muito difícil, porque foi logo no início da temporada de 2015. Então, eu perdi praticamente as duas primeiras etapas no Codidá, o meu melhor do que eu podia. E foi muito difícil para mim esse dia. Quem te inspira? Tem bastante gente. Principalmente os pilotos dos Estados Unidos. Eu me espelho muito neles. Eu vejo bastante eles andando, treinando. Então, são vários que eu sempre olho como eles fazem, como eu posso melhorar. Então, acho que isso acaba me motivando bastante. Mas, em especial, não sei o que dizer. Tem alguma coisa que te irrita? Tu parece um cara calmo, assim, mas... Eu já sou bastante calmo, mas... Eu... O que me irrita, eu acho que... Não sei... Não sei dizer essa resposta... Assim, agora. Fora daqui, fora do motocross, também é calmo, assim? Sim, eu sou bastante calmo. Desde pequeno, sempre fui bem calmo. E acho que isso também me ajuda bastante a não perder o foco na corrida. Eu sempre não... Sempre me mantenho calmo do início ao fim. Não fico muito desesperado. Então, acho que isso me ajuda e... Eu sempre fui assim, então, acho que... Existe um Fabinho fora do motocross? Tu faz alguma coisa fora do motocross? Na verdade, eu me dedico bastante. Então, é... Fora do motocross, eu praticamente tenho um dia na semana. Que eu tiro pra descansar e tiro pra aproveitar. E... Sempre, às vezes, saio com alguns amigos. Ou pra algum lugar. Pra distrair um pouco. Não ficar tão focado só no motocross. Pra... Na outra semana, render os treinos. E... Então... Eu... Tenho uma vida fora do motocross. Quase praticamente um dia só na semana. Quem é teu ídolo? Acho que... O James Stutt foi um cara muito... Muito bom. Eu me inspirei bastante. Ele andava muito bem. E... E também... Era muito solto. Você não via ele brinhar com a moto. Então... Eu acho que ele foi um... Um cara muito bom. E... Eu me espelho bastante dele também. Gosta mais de 250? Ou... De andar de 250? Ou de 450? Essa é uma pergunta um pouco difícil. É... Eu me sinto bem andando nas duas motos. Só que na... Na 450 acho que eu gosto um pouco mais. Porque... Eu não preciso fazer tanta força. Pra... Conseguir fazer a moto caminhar. Ela tem mais potência. Então eu consigo andar um pouco mais solto com ela. Já com a 450, como não é uma moto tão forte assim. Eu tenho que... Que brigar um pouco mais com ela. Fazer ela caminhar. Então... Eu acho que 450 eu me divirto um pouco mais. A 250... A YZ 250 2019. É a melhor moto que tu já andou? Sem dúvida nenhuma. É... De... Principalmente de ciclística. Ela mudou bastante. Eu... Eu... Eu me senti bastante confortável nela. E... Estou bastante feliz com a pilotagem dela. Que ela está me dando. Tem algum sonho? Algo que tu ainda... Queira realizar? Sem dúvida nenhuma. Mas sempre tenho... Tenho sonhos. Então... Sempre me divirto cada dia a mais para chegar neles. E... Acho que um dos meus maiores sonhos é poder competir no AMA. E andar ali entre... Entre os 10 pelo menos. Conseguir fazer um bom resultado. Tem algum projeto para isso? Assim? Em andamento? Tipo... Alguma meta? Tá? Até tal ano eu tenho que cumprir? Sim. A gente está pensando... Talvez... Não posso falar certamente, mas... Talvez aconteça algumas coisas aí... E dê tudo certo para futuramente estar indo para lá. E... Estou trabalhando bastante nisso e... Estou bastante empolgado. Gosta de música? Sim, gosto bastante. Qual o estilo que tu escuta? Eu gosto de todos um pouco, mas acho que principalmente... Gosto mais de ser camisa. É isso que está no teu celular, tocando? É... Não nos dias de corridas, não escuto muito, mas... No dia a dia eu costumo escutar mais um ser camisa. E gosta de filme? Gosto. O que que tu assistes? Gosto bastante de filme de terror e... Também de suspense. Acho bem legal. Netflix? Não sou muito, porque... Não tenho muito tempo para assistir Netflix. Mas... Quando tu assistes filme, então é terror e... É... Geralmente é isso. Tem um filme favorito? Não. Acho que não muito. Tu lê? Lê um pouco, mas não muito. É... Eu gosto de ler alguns... Alguns livros de... Que é muito racional, então... Acho que me ajuda bastante também. Tem algum preferido? Que tu tenha lido para sempre de mim? Eu já li bastante, mas... Estou lendo um agora, que eu estou gostando bastante dele. Acho que... É o que eu mais estou gostando. Como é que é o nome? É... Seja Foda. Seja Foda. É, achei isso. Tem muita gente lendo esse livro. É. Fala do que, assim? Comecei faz pouco tempo, eu estou no início ainda. Mas fala sobre a trajetória de um cara que... Que não tinha muitas coisas e ele sempre estava tentando... Sempre está realizando um sonho, motivar... Não sei dizer direito, mas assim... Ele motiva bastante a pessoa. Fala de algumas coisas que ele fez e que deu certo para ele. Qual que é o teu campeonato preferido? Acho que o brasileiro, por ser um campeonato que é um pouco mais competitivo que os outros. Acho que sim, eu prefiro um campeonato mais competitivo do que um campeonato que tenha corrida muito fácil, muito simples. Esse ano, tu teve alguns problemas e tal, não completou baterias e a tua disputa está bem forte com o PP. São três pontos de diferença. Quando rodar essa entrevista, talvez vai ser depois da primeira bateria, então isso pode ter mudado. Como chegar nessa corrida calmo e andar com a cabeça? Tu precisa vencer, tu precisa recuperar. Na verdade, eu preciso chegar as duas corridas na frente dele. Se eu ficar em segundo e ele em terceiro, as duas baterias eu ganho por um ponto. Mas eu estou bastante confiante, eu não estou nem um pouco... Nem um pouco... Como se diz? Nervoso. Nem um pouco nervoso, eu estou bastante tranquilo. Eu sei que estou em uma boa fase e sei que eu posso dar o melhor de mim. E sei que eu tenho pilotagem para vencer essas últimas duas baterias. Tu faz algum ritual para se concentrar? Não, eu sou bem tranquilo e acho que com o tempo isso me ensinou muito. Então eu entro praticamente com o gait bem tranquilo. Nem no MX1 eu não tive tanta pressão assim. Eu estava me sentindo bem, então acho que esse não é um problema para mim. E agora, em uma palavra, quem é Fábio Santos? Fábio Santos é uma pessoa muito na dele e que se identifica muito. Sempre está em busca de realizar seus sonhos. Então, todo o tempo é voltado para os sonhos deles. Então, não sei dizer muito bem, mas é isso. Eu sempre busco estudar o meu melhor, tanto como profissional quanto na vida social. Estava esquecendo uma pergunta. O Giba. Quem é o Giba pai do Fábio? O pessoal tem que seguir aí no Instagram. Giba pai do Fábio. Ele é meu pai, ele me apoia bastante. Acho que foi ele que criou, ou meu irmão que criou aquele Instagram. É Giba, underline, pai, underline, do, underline, Fábio, underline, 987. Não sei se ainda está assim, mas ele me ajuda bastante nos dias a dia e sou bastante feliz. É ele que te treina? Não, na verdade eu tenho um treinador de Minas, que é o Dino. Ele me passa nos treinos, eu sigo. E deu bastante certo no meio do ano passado para cá. Então eu estou treinando com ele, meu pai fica mais trabalhando, então não dá para ir todos os dias no treino comigo. Quem vai mais é meu irmão e meu irmão que sempre me acompanha nos treinos. Boa, valeu Fábio, obrigado e parabéns. Valeu, obrigado.